Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Luana e eu tô aqui hoje trazendo um novo tutorial pra vocês que é de uma capa que eu fiz há bem pouquinho tempo e eu gostei bastante, então eu resolvi fazer um tutorial pra vocês A capa é essa aqui, que eu fiz pra entrega para a de Lovato e eu gostei dela, achei ela simples, mas ela é muito bonitinha e tal Eu resolvi fazer o tutorial dela, mas eu modifiquei pra eu não entregar uma capa que qualquer um pode ter Eu modifiquei pra essa Então, é isso e vamos começar Bom, a gente vai começar criando o arquivo transparente de 850 pixels por 315 pixels Depois a gente vai pegar e fazer o fundo Como é que é o fundo? Eu já peguei o fundo, essa capa foi uma derivação Dessa aqui, podem ver que ela tá mais ou menos parecida Só que é coisa do pedido Então ela ficou assim A textura é a mesma que foi usada Então eu vou extrair Pronto E depois disso eu vou fazer esse papel rasgado Que é uma coisinha que eu tenho É esse negocinho aqui Mas aí eu criei uma nova camada Peguei a cor que eu queria Colei, criei uma escravidão, cortei uma escravidão e ficou do jeitinho que eu queria Então eu já vou extrair de uma vez também Pra eu não ter que fazer Mas pra fazer é super simples Já vou fazer uma rápida aqui É assim Então É assim É super simples Depois disso é só escrever o texto E aí Criar uma máscara de corte também Vai ficar direitinho Você pode ver que foi assim que eu fiz Tá aqui E criar da máscara de corte o texto E depois o que eu faço? Já posicionei Eu coloquei assim Com a base Com o escrito um pouco mais centralizado Por causa que ainda tem essa bordinha E eu não quero que ele fosse tampado Depois Eu vou colocar esses enfeites de trás Já vou passar assim de uma vez Acho que tipo assim Tava, né? É Tipo isso E O que aconteceu? Eu fiz isso Isso aqui São muitos juntos Muitos não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete juntos Sete juntos E eu fui colocando eles Primeiro eu coloquei Essa árvore Coloquei Coloquei essa árvore aqui Pra eu ficar atrás da casa Depois eu coloquei Esse blá 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 Essa boca aqui E coloquei em sobrepor Podem ver que ela fica bem diferente Eu coloquei em sobrepor Depois eu coloquei a cadeira Que eu achei muito maneiro Coloquei o sangue Coloquei essa mancha de sangue Depois a casa Poderia ser mais escura Mas aqui Depois dos enfeites Eu já coloquei os PNGs Que antes seriam Esse da Alex Mara E esse da Alex Bo Então eu vou colocar os PNGs Do jeito normal Em vez de arrastar lá Não fui eu que fiz os PNGs Já achei faz mais tempo E eu acho que foi no Deviantart Tenho quase certeza Que foi no Deviantart Então se vocês quiserem O PNG lá Podem procurar Ok Tá mais ou menos assim Eu vou deixar assim De qualquer forma E esse aqui Coloca atrás E põe opacidade Deixa eu ver Quanto de opacidade eu usei Eu usei 45 de opacidade Mais ou menos assim Coloquei 45 E eu coloquei Aqui mesmo Esse Sensorete Nos olhos dela Que estavam nos olhos da Alex Bo No caso Da outra cara Depois eu fiz essa base Pro ícone Que é super simples Eu tenho uma base Pra Pra fazer ícone É isso aqui Tá bem no lugarzinho certo É só você apagar a parte branca E aí fazer o que você quiser Mudar a coloração E assim Mas eu não vou disponibilizar Porque não fui eu que fiz Então se vocês quiserem Ter mais ou menos uma base Já vou ter a base do ícone aqui Então Já tem Não precisam Ficar loucos Porque já tem aqui Agora eu só tenho que ver se tá certo Ok É assim mesmo Aí Deixa eu deixar Arrumadinho Deixa eu deixar Tá certo Vou colocar arrumadinho aqui Depois disso Eu vou colocar essas duas nuvens aqui Aí eu pego a margem A margem Essa margem aqui Eu deixo ela lá em cima de tudo Ela vai ser Em cima de tudo Mas ela vai ficar Eu vou deixar ela por enquanto Em cima de tudo Até agora Ela tá em cima de todas essas camadas Depois da margem A gente coloca o título Eu não mudei a fonte Eu usei a mesma fonte que tava aqui Só mudei o que tava escrito E aí O título tá escrito com a Retrorende e a Admiration Pense Se eu não me engano Admiration Pense O da Luana E o Tutor com a Retrorende Tá correto Tá, eu vou deixar aqui mesmo Depois do título O que que vem? Vem essa camada aqui Que seria Essa coroa Que é só pra ela ficar mais bonitinha E não ficar vazio Aqui Nessa área Que já vai ficar vazia Mas Ok Depois Eu já coloco Esse X Isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Que dá um toque muito fofo e tal Adoro Acho muito fofo É assim Já deu Depois Eu coloco a bordinha Não é a bordinha de novo É essa sombra Depois a sombra Os créditos Pra quem quiser Os créditos estão escritos com a PRF Armafife De 8,01 De 8,01 Tramanho E com a Mom's Typewriter De 17,1 E depois eu ponho o brilho Que é esse brilhinho aqui Básico Só pra dar um toque E o PSD Que eu fiz Então Não repassem De maneira Alguma Pelo amor de Deus E assim vai ficar a capa Tá quase igual Só mudou um pouco A posição das coisas Mas É assim que faz É Super, super, super Simples Eu espero que vocês Tenham gostado Se não gostaram Não posso fazer muita coisa Mas espero que tenha sido útil Para alguém Que gostaria de aprender A fazer essa capa Então É isso Um beijão E até o próximo